Vamos tirar a galinha do choco em duas etapas. Primeiro faça uma caixa com dois puleiros, numa altura que ela seja obrigada a ficar de pé e numa distância entre um e outro que ela não consiga se acolcar entre os puleiros. Prepare meio balde d'água para dar o banho na galinha. Pegue a galinha que está no choco e tira ela do ninho. E mergulha ela na água. Mergulha somente o corpo dela. Deixe ela por dois minutos, massageando as penas, principalmente as penas de baixo, para que absorva bem a água, para que fique bem molhado o corpo. Faça isso por mais ou menos dois minutos e então coloque ela na caixa. Como eu já falei, essa caixa tem que ter esses puleiros mais ou menos na altura do pé da galinha, para que ela fique de pé mais confortável. E quando ela quiser dormir, ela vai ter que se empuleirar acima. Isso não deixa com que o corpo encoste no chão e não aqueça. Caso chova, prepare um telhadinho e faça isso duas vezes. Faz, deixa 24 horas, no outro dia faz de novo, deixa 24 horas e está pronto. Acabou o choco. Não esqueça de deixar milho e água. Eu tenho nove galinhas e colho em média de sete ovos por dia. Nunca tenho galinha no choco. Até a próxima. Beijo! Beijo! Obrigado.